Agora, 4h21. O levantamento da FECOMERTE aponta que os paranaenses seguem sendo os brasileiros mais endividados do país. Os dados sobre endividamento no Paraná apontam uma pequena redução em setembro, entretanto o estado segue com o maior número de todo o Brasil. Os números indicam que 95% das famílias paranaenses fecharam o mês com dívidas. Como comparação, o segundo estado com mais endividamento foi o Rio Grande do Sul, com 94,1% da população. O Rio de Janeiro ocupa a terceira colocação, com 90,3%. No cenário nacional, o aumento do endividamento passou de 79% em agosto para 79,3% em setembro. Os números foram apurados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e também pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a FECOMERCIO. Rodrigo Schmidt, coronador de Desenvolvimento Empresarial da FECOMERCIO do Paraná, ressaltou quais são as principais despesas das famílias do estado. Como de costume, as dívidas são principalmente no cartão de crédito, com 84,5%, seguido pelo financiamento de veículo, 8,3%, e o financiamento em bom milhão, 6,3%. A pesquisa ainda aponta que 8,2% dos paranaenses reconhecem não ter condições de quitar seus débitos. O índice teve um ligeiro aumento em relação a agosto, quando 8% dos endividados não tinham condições de pagar as dívidas. Importante ressaltar o seguinte, endividamento é diferente de inadimplência, não são sinônimos. O endividamento nem sempre é ruim, pelo contrário, ele estimula a economia a circular. Endividamento é o quê? É você fazer o financiamento para comprar o seu carro, para comprar a sua casa, para comprar um eletrodoméstico, um eletroletrônico. Se você consegue pagar, não tem problema, porque você teve o bem, o serviço, e você incentivou que o circuito da economia se movimente. O problema é a inadimplência, e é esse número aqui de 8,2% que dizem que não conseguem quitar. É esse número que pode preocupar o resto da escola, um sinal que as pessoas estão confiando na economia, porque você só financia algo se você achar que vai poder pagar, pelo menos a maioria das pessoas. A não ser que você seja um estelar notário, você vai comprar algo que você acha que vai pagar. Então, o número não é negativo. Ele até parece meio feio assim, a escola assusta, mas o número não é necessariamente negativo. É aquele boleto que você olha com desespero, mas também com orgulho, porque você fez uma dívida que precisava e tem condições de pagar. Você tem uma bíblia em casa, escola? Bíblia tenho. Tem uma pastinha assim, uma sanfona, que todo mês abre uma folhinha a menos, um sorriso a mais. Você sabe, boa essa frase, mas você sabe que as bíblia estão ficando virtuais também agora, né? Aí eu tenho financiamento também, de carro, de casa, você tem que imaginar. É tudo débito em conta agora para você não fugir, né, Marcos? Isso, isso. E daí você perde meio que a noção do dinheiro, isso acontece com você, porque daí caiu o salário lá, já come tudo. E aí você, ah, sobrou isso aqui. Mas você perde a noção do que você está pagando às vezes, sabe? A questão, acho que a gente é muito velho, escola. Talvez as novas gerações não sofram com isso. Mas a gente quer ver o carnezinho. Lembra que ia picotando? Você ficava só com o talãozinho assim? Só cá. Eu vou dobrando. Eu vou dobrando. Mas assim, eu não vou poder mostrar, porque enfim, mas eu tenho uma planilha. Eu vou usar do ano que vem, que não está usada aqui ainda, não está preenchida. Mas eu tenho uma coisa muito interessante que eu uso, que no mês de dezembro é uma planilha. Vou colocando tudo, tudo e mais um pouco. Eu não tinha esse hábito, aprendi a ter, Mike. Hoje em dia eu sou esse velho, que eu gosto de ver o dinheiro que cai na conta e gosto de ver o dinheiro que sobra na conta. Não o dinheiro que vai embora, mas eu gosto de ver alguma coisinha sobrando ali. Mas você cuida do centavo? De tudo. Centavo? Eu sou desorganizado, confesso. Não, aprendi. Vou falar para você que eu aprendi e mudou a minha vida, viu? Porque eu já tive momentos de pura incerteza e de pura irresponsabilidade com dinheiro. Mas se é aquele cara que, por exemplo, vai no mercado e pega o mais barato no centavo, que chega aí na outra loja da outra marca, só porque está 10 centavos mais barato, não? Não, no mercado eu escolho o mercado que eu sei que é um pouco mais em conta para comprar isso ou aquilo. Mas não fico também fazendo esse tipo de economia, não.